Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática Simples e Prática Nesse vídeo eu trago preparada com todo capricho a correção da questão número 31 do processo seletivo vestibular 1 de 2024 da Unimontes. Então se você fez o vestibular, quer ver como que resolve cada uma das questões ou se você está se preparando para o vestibular ou mesmo se você estiver querendo aprender um pouco mais de matemática, essa é a hora. A área de exatas, curso de engenharia civil, engenharia florestal, engenharia de sistemas, física, a nossa querida matemática e sistemas de informação. A questão propunha o seguinte, em uma reunião de condomínio, o síndico coloca em apreciação os orçamentos de duas empresas especializadas na venda de produtos de limpeza de piscinas. A empresa A vende um aspirador automático de piscina por R$ 3.930,00 mais uma taxa de manutenção mensal de R$ 45,00. Já na empresa B, o mesmo aspirador custa R$ 2.869,00, porém a taxa de manutenção mensal é de R$ 70,00. A contratação da empresa A se torna mais vantajosa que a da empresa B a partir de qual mês? Então trata-se de funções do primeiro grau, são duas funções do primeiro grau. A primeira função, a gente sabe que a empresa A vende um aspirador automático de piscina por R$ 3.930,00, então esse R$ 3.930,00 vem acompanhado de uma manutenção de R$ 45,00 mensais. Para escrever essa função, muito simples, F de A é igual a esse valor que é pago uma única vez, R$ 3.930,00, mais R$ 45,00X. Por que R$ 45,00X? R$ 45,00 vezes o número de meses que ocorrer essa manutenção. Não sei quantos eu chamo de X. Já no segundo caso, já na empresa B, o mesmo aspirador custa R$ 2.869,00, porém a taxa de manutenção mensal é de R$ 70,00. Então F de B vai ser o quê? Vai ser R$ 2.869,00, que é pago uma única vez, mais as taxas de manutenção, que eu não sei quantas, vou chamar de X taxas de manutenção. Isso é um probleminha que você pode imaginar duas funções aqui no mesmo gráfico, a função de A e de B. Colocando no gráfico, a função A, ela parte de R$ 3.930,00, que é uma taxa inicial, mais R$ 45,00 por mês, por manutenção. Então ela vai subir um pouco menos, porque a taxa de manutenção dela é um pouco menor. Ela já começa mais alta, mas sobe um pouco menos. Já a função B, ela começa mais baixa, mas a cada mês se paga mais. Então chega num ponto que ela vai ficar mais cara do que a função A. E qual é esse ponto? Essa é a nossa questão. Após quantos meses que uma ultrapassa a outra? Se eu descobrir o ponto onde as duas são iguais, aqui exatamente onde elas se intersectam, aí eu descubro a partir de quais meses é mais viável a contratação B. E para saber isso, onde a B é mais conveniente do que a A, basta eu igualar aqui. Que aqui é exatamente igual. Daqui para frente a B já é mais vantajosa. Então eu pego 2.869 mais 70X e digo que ela tem que ser igual a 3.930 mais 45X. 70X menos 45X igual. 3.930, troca de lado aqui, troca de sinal. 70X tira 45X, 25X. 3.930 tira 2.869. 10 tira 9, fica 1. Aqui era 13. Emprestei 1 para cá, ficou 12 menos 6, é 6. Para que esse virasse 13, eu tirei 1 do 9, que ficou 8 menos 8, nada. 3 menos 2, 1. 1.061. X é igual a 1.061 sobre 25. 4 vezes 25, 100. Para 106, sobra 6. Desci 1, 2 vezes 25, 50. Para 61, 11. Não dá mais, vírgula no quociente, 0 no resto. 4 vezes 25 é 100. Para 110, sobra 10. 0. Aqui já passou da vírgula. 4 vezes 25, 100 para 100, 0. Assim, o X é igual a 42,44. Então, olha, aqui é 42,44. A pergunta é, a contratação da empresa A se torna mais vantajosa que a da empresa B? A partir de qual mês? Se é 42,44, quase 42,5. É a partir do 43º, porque até 42, a verde estava do lado de baixo da preta. De 42,44 para frente, ela está acima. Então, no 43º mês, né? Que já haviam passado 42 meses e uma parte do 43º, alternativa correta, letra C. Que bom que você assistiu a essa aula. Não se esqueça do seguinte. Eu tenho a resolução de todas as questões dessa prova. Questões muito interessantes que abordam habilidades importantíssimas aí na sua formação na área de matemática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.